E amados irmãos e irmãs, a partir deste momento nós iremos oficializar mais este nosso encontro, o encontro da família apostólica aqui na casa de Deus. Amados irmãos, cumprimento-lhes a todos com a paz do Senhor e desejo que esta paz esteja bem-viva em seus corações. Desejo que a bênção de Deus, o nosso Pai, nosso Criador, que é a unção gloriosa do Divino Espírito Santo, a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vorrosa, a bênção do Santo Irmão Aldo, acompanhado com o seu abraço espiritual, que possa sim fazer presente na vida de todos os prezados, amados irmãos e irmãs. Nesta oportunidade é um prazer imenso poder recepcioná-los, nossos irmãos, da congregação sede aqui na casa de Deus. Sejam todos muito bem-vindos e que possamos, de uma maneira especial, aproveitarmos todos os atos desta Santa Reunião para sairmos da mesma, mais fortalecidos na fé, na confiança e no verdadeiro amor. Neste momento, estendo a minha gratidão, em nome da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, a todos os nossos queridos irmãos internautas, que desde a partir deste momento, dispensam do seu tempo para acompanhar-nos nesta Santa Reunião. É um prazer imenso poder compartilhar com você, com o Senhor, com a Senhora, com você jovem, aí na sua casa. Muitas vezes também, pessoas que nos visitam pela primeira vez, através deste meio de comunicação. Muito obrigado pelo seu carinho de compartilhar conosco nesta Santa Reunião. Transmito também, nesta oportunidade, a toda a Irmandade Apostólica, o abraço fraternal dos nossos irmãos da congregação sede e também da nossa direção. Que a graça da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo possam nos envolver e que possamos, de uma maneira especial, daqui agora para frente, através desta Santa Reunião, aproveitarmos tudo o que for de melhor para que possamos sair daqui muito bem alimentados. E também que o alimento chegue até a casa dos nossos irmãos, aonde vocês estiverem. Nossos irmãos, esperados por todo este país e já em outros continentes. Certos desta verdade que a Santa Vorrosa e o Santo Irmão Aldo já estão conosco, juntamente com os santos e os anjos que enviaram para compartilhar conosco desta Santa Reunião, trazer o lenitivo e o alimento dos céus, é que eu convido a todos os prezados e amados irmãos para que se coloquem em pé, por gentileza, para que possamos fazer uma oração, dando assim então por iniciada esta Santa Reunião. Eu vou orar e peço para que os irmãos também orem. Quando você fechar os seus olhos, aí no íntimo do seu coração, fale com a Santa Vorrosa e com o Santo Irmão Aldo também, peça aprovação dos céus, não somente por aquilo que você veio buscar nesta oportunidade, mas também pelo trabalho. Porque eu me lembro claramente de uma palavra da nossa querida irmã missionária Odete, que ela disse, pastor 50, a igreja 50, chega aos 100. Isto é, não depende só de mim, como não depende só de vocês, depende de nós. Oremos. Soberano Deus, Pai Eterno Criador, neste momento exaltamos o teu santo nome como do teu divino Espírito, o nome de Jesus, da Virgem Maria, da Senhora Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, e de todo o poder celestial que envolve esta Santa Igreja Apostólica, este povo maravilhoso, esta família espalhada por todo este país e já em outros continentes. Ó querido Deus, neste momento não temos palavras para agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez reunidos como uma família sagrada, estarmos mediante o teu tabernáculo de glória, para adorar ao Senhor e a todo o poder celestial, e suplicamos e pedimos neste momento a unção do teu divino Espírito para todos os atos desta santa reunião, que possa e que seja somente para engrandecer o teu santo nome, ó Pai, do teu divino Espírito, o nome de Jesus, da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima, dos santos profetas, dos santos apóstolos, anjos, serafins e querubins, que merecem o nosso carinho, o nosso louvor e a nossa adoração, porque travam constantemente lutas e batalhas para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal aqui nesta terra. Também estendo a Santa Vorrosa o pedido, nesta oportunidade, a todos os meus colegas de ministério, aonde vão iniciar assim uma santa reunião, que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, de uma maneira especial, possa abençoar todos os trabalhos e que possam uma só voz, num só amor, num só coração e propagando esta verdade, dando a liberdade a muitos corações através da mensagem da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Também Santa Vorrosa pedimos para os atos desta santa reunião, que a Senhora e o Santo Irmão Aldo possam acompanhar tudo e ao término da mesma, que nós possamos sentir assim o lenitivo, a paz, a segurança de termos aprendido um pouquinho mais de tudo aquilo que a Senhora o Santo Irmão Aldo teve e tem sempre para nos ensinar e nos ajudar. Os Senhores são os nossos professores. Pedimos então a aprovação dos Senhores para que tudo seja feito mediante a Tua Santíssima e soberana vontade e não a nossa. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Senhora Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo Jesus de Maria Santíssima e de todo o poder celestial, iniciamos mais esta santa reunião para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Cantemos o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, na igreja forte e no peito e no pão, em que marcha confiante, o seu nome do Pai, do Espírito Santo, em que marcha confiante, na igreja forte e no pão, em que marcha confiante, E a nossa força vai ser milagre e grande Nesta igreja vivemos contentes Porque temos uma santa vida Recebemos a atenção celeste Da nossa santa força que briga Temos saúde e muita paz Temos também muita felicidade E a esperança da vida eterna Porque vivemos em santidade Ao ouvir a missão de cruzé Muito felizes ficamos a cantar Ao saber que a santa força Constantemente nesta igreja está Nos tamparamos a cada dia E dando mais o seu poder A todo aquele que foi fiel Que souber sempre me obedecer Todo aquele que foi fiel Tem um anjo em sua companhia Que me dá a santa proteção Que no céu a santa cor nos envia Pois ela é tão poderosa Como Jesus nosso Senhor Que é no céu a santa rainha Que santo Espírito consola-no Me é só como Jesus owns Meu Deus Canal no céu K Vous combine Para YOURs Que no céu a santa Para a santa F County É什么 a santa Que si o céu a santa Éία Feten A santa Mãe O que mesmo Que é santa Éia Foto Val Foxide F★ A CIDADE NO BRASIL 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 Esta igreja apostólica na terra Está cumprindo a justiça de Deus Ensinando o povo para crer No evangelho do reino do céu Pois o dom só foi dado a esta igreja A quem Deus, o Pai, confiou De pregar este santo evangelho De seu Filho, Jesus nosso Senhor Foi assim que Jesus amou fazer A ser como essa igreja faz Ensinando a verdade do céu E viver com paciência, amor e paz Que quiser aprender, que que sabemos Essa domínia de Jesus Que ensina a ser santo nesta terra Que no céu o anjo de luz Sinto exemplo A santa e bendita, amor e paz Sinto santa nesta terra Sinto santa nesta terra Sinto santa nesta terra Sinto santa nesta terra Sinto santa terra Sinto santa terra Sinto santa terra Amém. Foi assim que Jesus mandou fazer, fazer como esta igreja faz, ensinar a verdade nos céus, E viver com paciência, amor e paz, quem quiser aprender, fique sabendo, presta a domínia de Jesus, Que ensina a ser santo nesta terra, e no céu o anjo de luz, Sinto exemplo, a santa e bendita, com a rosa, sendo santa nesta terra, me vê, Doutrinando e dando vida ao seu povo, com muita glória e poder do céu. Amém. 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 Jesus já chegou E não há tempo a perder Vamos nos unir e nos consagrar Para vencermos até o fim Pois o mundo está mal Está perdido no pecado e na ambição Nós temos que passar Por várias provações Para cumprir o que Jesus prometeu Ao Pai Que levaria para o céu Uma igreja fiel Mas para isso acontecer É preciso cooperarmos Com esta santa direção Pois sabemos que a nossa salvação Depende da nossa obediência E consagração Amém 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 Depende de cada um De nós Depende de cada um Apresados irmãos, eu quero neste momento Clamar a sua atenção Para que os irmãos acompanhem comigo por gentileza Um depoimento de fé Que vem da cidade de Montes Claros Em Minas Gerais Nossa irmã Rosângela Leal Oliveira da Silva Residente em Montes Claros No estado de Minas Gerais Assim testemunhou em sua carta De 4 de agosto de 2021 No dia 28 de julho de 2021 Minha filha A Jane Leal da Silva De 13 anos de idade Vestiu um vestido Que estava em seu quarto E de repente Ouvi seus gritos Dizendo que um bicho a havia picado Rapidamente Fui socorrê-la Elevei uma picada também Muito forte De um escorpião Clamei Clamei Pela bênção da Santa Avô Rosa e do Santo Irmão Aldo Que nos protegeram E usamos com fé Água ungida Meu sobrinho Meu sobrinho nos levou De carro No dedo Por isso Hoje Agradecemos A Deus nosso Pai A Jesus nosso Senhor A Virgem Maria Santíssima A Santa Avô Rosa e ao Santo Irmão Aldo Por estas grandes bênçãos Que nos concederam Assinado Nossa irmã Rosângela Leal de Oliveira da Silva E Aldajane Leal da Silva Da congregação apostólica De Montes Claros No estado De Minas Gerais Portanto está aí Uma prova Da grande graça e bênção Da proteção E da imunização Que estes santos de Deus Concederam e concedem A esta família maravilhosa Família apostólica E também Eles estão à disposição De todos aqueles Que vierem Nos conhecer E nos conhecer E nos buscar A eles Com lealdade Com sinceridade E fé Receberam o poder de Deus Para guardar Para amparar Para proteger Então De uma maneira especial Este povo É imunizado É protegido E é guardado Esta É uma grande verdade Prezados irmãos Agora nós iremos Passar para a parte Da mensagem Uma mensagem Com Elaborada Pela nossa direção E é um motivo Somente De querer o nosso bem e a nossa felicidade então eu quero a partir deste momento ler a mensagem aos irmãos e quero neste momento também antes de ler agradecer mais uma vez a todos meus irmãos e irmãs que estão presentes se acaso houver visitas conosco muito obrigado pelo seu carinho de estar nos visitando é uma honra família apostólica fica muito feliz com sua visita fique à vontade em nosso meio portanto estas portas estarão sempre abertas a receber a sua pessoa é uma honra compartilhar com você deste momento sagrado e solene agradeço também mais uma vez em nome da família apostólica da congregação sede a todos os nossos irmãos internautas hoje espalhados por todo o nosso país já em outros continentes que reservaram uma parte do seu tempo para nos acompanhar nesta santa reunião muito obrigado pelo seu carinho e pela sua visita online portanto fique conosco até o término desta santa reunião eu vou passar a ler a mensagem os irmãos por gentileza acompanhem comigo por favor título os sentimentos ocultos do coração um perigo para o apostólico um dos graves perigos espirituais que podem gerar dúvidas e a falta de fé ou seja a incredulidade pois promove a perca total da comunhão com Jesus com a santa avó rosa com Maria Santíssima e com o santo irmão Aldo por conseguinte até a perda da salvação da alma devido aos sentimentos ocultos do coração esses sentimentos são muito conhecidos o orgulho a vaidade a soberba a ambição o ciúme a inveja a cobiça o ódio a raiva a mentira as fofocas entre outros o orgulho é muito perigoso é um sentimento de satisfação por uma realização pessoal ou por se julgar ter capacidade olha aí julgar ter capacidade é um excesso de auto-admiração que resulta em arrogância soberba ostentação altivez e vaidade lembrem-se desta afirmação o orgulho separa o homem de Deus o orgulhoso é convicto de sua superioridade e se julga infalível ou seja não precisa de ninguém no livro de provérbios na bíblia sagrada está escrito a soberba o orgulho precede a destruição e a altivez isto é a arrogância do espírito precede a queda porém a humildade produz honra a soberba do homem o abaterá mas o humilde de espírito obterá honra assim disse Jesus sobre a pessoa que se orgulha porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado apóstolo São Tiago na sua carta aos cristãos do seu tempo lhes aconselhou dizendo Deus resiste aos soberbos aos orgulhosos mas dá graça aos humildes isto quer dizer que a oração do orgulhoso não será ouvida nos céus porque o pecado do orgulho cortou a ligação com Deus a vaidade é um sentimento que leva a ostentação e a idolatria de si mesmo soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas levando a manifestações ostensivas de arrogância a ambição ou a cobiça é o forte desejo de poder ou riquezas honras ou glórias a si mesmo o ciúme é uma obsessão exagerada de um objeto ou de uma pessoa é um sentimento de medo ou de perder a inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem este sentimento gera o desejo de ter exatamente o que o outro tem o ódio é um sentimento intenso de raiva e aversão a uma pessoa é exatamente o contrário do amor ou da amizade a mentira consiste no ato de fazer afirmações que não são baseadas em fatos reais e concretos enganando o seu próximo a fofoca não é somente uma mentira especulando a vida alheia mas também a divulgação de fatos verídicos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas todos esses sentimentos são maus epicaminosos e não deve fazer parte do proceder de um filho de Deus que preza pela honra de sua conduta e de seu proceder nosso santo irmão Aldo em carta em certa ocasião enviou uma mensagem aos que deixaram de se dominar pelo orgulho e por outros sentimentos maus escrita por São João no livro do Apocalipse Veja a afirmativa Lembra-te do estado onde caíste isto é o orgulho e os sentimentos maus arrependa-te e volta a prática do bem do contrário venho contra ti e removerei o teu candeeiro isto é a luz e as virtudes do Espírito Santo se não te arrependeres aí irmãos afirmou o santo irmão Aldo digo-lhes prezados irmãos e irmãs esta é a pior condição a que pode chegar uma pessoa nesta terra sem a graça de Deus do Consolador e sem a minha intercessão e proteção e concluiu a sua mensagem dizendo só espero aos que deixaram esses sentimentos a entrar em seu coração que se arrependam e se convertam para serem perdoados por Jesus e pela Santa Vó Rosa e volte a reinar a paz em seus corações hoje fazemos este apelo ao coração de cada apostólico examine o íntimo do seu coração e se algum sentimento brotou em seu espírito clamem a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para ajudá-los a tirar esses sentimentos se arrependam enquanto é tempo pois se esses sentimentos brotarem e não forem arrancados a tempo lhes trará raízes de amarguras e sofrimentos e até a perdição da alma aceite esses conselhos sejam humildes e manso de coração proceda com justiça e bondade e dê valor ao seu próximo tratando com respeito e bondade procurando sempre fazer o bem e serão sempre bem sucedidos em sua vida no seu trabalho no seu lar e também na igreja está aí irmãos uma mensagem que foi elaborada pela nossa direção com muito carinho para que chegasse nesta oportunidade até os nossos corações irmãos irmãs nós somos movidos por sentimentos e existe os sentimentos bons e existe também os sentimentos ruins que faz a pessoa sofrer que faz a pessoa ficar triste aborrecida então quando a direção fala no final da palavra quando perceber que algum sentimento está tentando minar o seu coração de alguma forma clame imediatamente chame a Santa Vó Rosa chame o Santo Irmão Aldo chame a Jesus a Maria Santíssima eles receberam o poder de nos ajudar e eu digo aos irmãos que para brotar um sentimento que não é bom no coração não custa não custa por isso que nós temos que tomar os devidos cuidados principalmente com aquilo que pensamos porque muitas vezes um sentimento mau ele pode entrar no coração de uma pessoa através do pensamento muitas vezes de algo que viu de uma visão muitas vezes o juízo que fez aquilo penetra no coração então é preciso tomar esses devidos cuidados eu quero falar aos irmãos nesta oportunidade sobre dois sentimentos dois sentimentos que eu quero dizer aos irmãos e afirmo categoricamente que não vale um centavo e muitas vezes quando a pessoa não luta contra e imprime aquilo no coração a pessoa sofre sofre muito primeiramente é o sentimento em que a nossa direção ela fala que ou mesmo a inveja é um sentimento de angústia ou mesmo a raiva perante o que o outro tem esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que o outro tem e muitas vezes a pessoa eu afirmo irmãos que esse sentimento da inveja é exatamente falta de capacidade muitas vezes eu estou num certo patamar em um trabalho eu não sei na igreja lá no emprego por que será que eu estou lá será que foi de braço cruzado que alguém chegou em um patamar em que ele mereceu muitas vezes um salário melhor ou uma gratificação melhor mediante aqueles que vê o trabalho que ele faz que ele realiza não foi de braço cruzado que ele chegou lá e muitas vezes alguém olha e fala assim nossa muitas vezes até no próprio ministério nossa aquele pastor está pregando bem né sim se ele está pregando bem é porque ele fez sua parte é porque ele buscou ele foi avante a santa avó rosa mediante aquilo que nós vamos merecendo ela vai colocando em disposição na nossa vida e isso em qualquer ponto no trabalho da igreja mas o que eu quero mostrar aos irmãos é o prejuízo que este sentimento traz rapidamente eu mostro aos irmãos porque nós não temos muito tempo não gosto de passar da hora e nós não vamos passar eu quero mostrar aos irmãos sobre aquela passagem que está nas sagradas escrituras lá em velho testamento veja que o homem isto desde os primeiros homens já foram abordados com sentimentos maus e o que eu quero mostrar aos irmãos é sobre profeta daniel profeta daniel ele era um homem muito bem sucedido porque era um homem dotado a oração um homem de deus adorava e orava constantemente a um deus vivo e ele era muito querido do rei da época muito querido exatamente por ser querido ele era colocado as glórias das riquezas daquele rei e para que ele chegasse lá ele mereceu aí o que aconteceu ele tinha os seus colegas de trabalho que era abaixo dele então os seus colegas nossa mas por que que o rei dá tantos benefícios para daniel nem e para nós não então eles invejaram o profeta invejaram a conduta do profeta queriam também estar lá onde o profeta estava só que eles não tinham capacidade para aquilo eles não foram capacitados para aquilo só que eles queriam aí o que eles fizeram vamos fazer o seguinte vamos falar ao rei que vamos fazer uma reunião em particular com o rei e que ele assina um decreto que todos aqueles que for achar adorando a um deus que não seja ao deus do rei que era um deus falso deus que não existia vai ser pego e jogado na cova dos leões então veja o que a inveja faz aí o que aconteceu eles sabiam que daniel orava três quatro vezes por dia o quanto fosse preciso e necessário aí o que aconteceu logo logo pegaram daniel orando aí levaram ele perante o rei falaram ó rei está aqui este homem foi pego fazendo oração a um deus que não é o deus que nós adoramos e mediante o decreto que o senhor assinou veja o que é a falsidade mediante o decreto que o senhor assinou então ele tem que ser jogado na cova dos leões muito embora o rei queria muito bem daniel mas como tenho ditado palavra de rei não volta atrás ele teve que pegar daniel e jogar na cova dos leões não teve outro jeito ele levou daniel lá colocou daniel na cova dos leões selou com seu anel e antes dele sair um pouco ele falou assim daniel o teu deus que te salve o teu deus que te salve irmãos há momentos atrás eu falei sobre o poder da imunização inclusive a nossa direção ela mandou uma mensagem para nós a respeito disso não faz muito tempo sobre o poder da imunização de quando uma pessoa ela é temente a deus tudo bem jogou daniel na cova dos leões ele ficou a noite toda lá deus ele envia um anjo imuniza o profeta e os leões andam em volta dele e não vê ele porque ele estava imunizado protegido pelo anjo que deus enviou muito bem o reino dormiu aquela noite quando de manhã ele as pressas ele foi até a cova dos leões para ver o que tinha acontecido com o profeta chegou lá ele chamou pelo nome de daniel então daniel respondeu estou aqui senhor imediatamente ele manda abrir a porta da cova dos leões retira o profeta o profeta sai ileso sem nenhum arranhão agora irmãos é que vem muitas vezes o fracasso da inveja por isso que é bom lutar contra esse sentimento como disse na mensagem não vale um centavo sabe o que o rei mandou fazer mandou pegar aquelas pessoas que tinha feito aquilo com daniel e todos seus familiares e mandou jogar na cova dos leões um por um e a sagrada escritura fala que antes deles caírem lá na cova dos leões os leões já pegavam eles no bar olha o prejuízo da inveja um sentimento irmãos que nós jamais devemos ter em nosso coração jamais jamais mais devemos olhar alguém e querer estar no lugar daquele alguém porque cada pessoa tem a sua capacidade cada pessoa tem a sua autoestima a sua forma de dirigir um trabalho uma reunião de cantar um hino até mesmo de atender uma porta de cada um tem a sua capacidade todos nós somos diferentes um do outro não adianta somos filhos de deus mas nunca mais vai haver uma pessoa como você como eu como nós nunca mais vai haver tanto é a semelhança pode ter dez filhos na casa pode ser até parecido com outro mas em alguma coisa eles são diferentes então irmãos não podemos invejar nada temos que buscar a nossa capacidade naquilo que for de melhor para nossa vida fazer o bem sem olhar a quem amar o nosso próximo fazer enquanto é tempo isso basta sentimento ruim não foi criado por Deus Deus não criou sentimento ruim não colocou no coração do homem ninguém merece irmãos ninguém merece um sentimento ruim no coração meus irmãos não merece ninguém merece lute se você tiver ainda um pensamento um sentimento no seu coração que atrapalha a sua vida clame ore peça mas não vá contra você mesmo não vá busque apoio a santa avó rosa pode te apoiar o santo irmão aldo pode te ajudar busque apoio eles foram preparados para isso ainda tem um hino que fala que a santa avó rosa ela tira o sentimento do coração aquilo que não é bom ela tira pode ter certeza amém eu leio a segunda mensagem da nossa direção também então gostaria que os irmãos por gentileza acompanhasse na igreja apostólica não pode haver divisão de espíritos um dos grandes males que sempre assolou a humanidade e trouxe graves problemas para a raça humana e para o povo de Deus no passado foi a divisão de corações de pensamentos e de opiniões com a formação de partidos ou de grupos sendo uns contra os outros a favor uns contra e os outros a favor entretanto nosso santo irmão Aldo nos deixou esta mensagem dizendo não quero esse mal dentro de nossa igreja apostólica não quero a formação de partidos em nenhum trabalho da igreja seja no coral entre obreiros e pastores ou entre os membros os partidos ou agrupamentos dentro da igreja geram desconforto desrespeito fofocas inimizades divisão malquerência de toda sorte e maldade e isto não é do reino dos céus no reino dos céus não existe partidos e nem divisão de espíritos mas infelizmente alguns irmãos não melhoram nesta parte tão importante para o crescimento espiritual e material de nossa igreja que é a unidade do espírito Jesus nosso senhor antes de subir aos céus rogou ao pai pela unidade da igreja isto é seu povo para que todos sejam consagrados na verdade a fim de que o mundo creia que Deus enviou seu filho amado e nos tempos presentes é preciso haver este ensino e esta unidade do povo apostólico para que o mundo creia que Jesus voltou e enviou o consolador a santa avó rosa a querida e santa avó rosa informou o seu rebanho e o pastor por excelência para guiar este povo nosso santo profeta irmão Aldo prezados irmãos havendo partidos dentro da igreja haverá uns a favor e outros contra isto não é divisão isto não é formação de grupos isto não é falta de amor ao próximo por acaso tais pessoas estão fazendo parte do espírito de Deus nosso santo irmão Aldo nos responde assim digo-lhes que não estão dividindo digo-lhes que não estão dividindo o corpo de Cristo quebrando a união e a paz entre mãos fazendo julgamentos uns dos outros tomando iniciativas precipitadas e irôneas pois não pode ter a inspiração dos céus perdendo a razão a graça e a benção de Deus e dos seus santos e causando grandes males e problemas para a igreja então nosso primaz deixa um conselho para todos nós apelo a todos os obreiros coristas músicos regentes todos os que amam e servem a nossa igreja para que sejam unidos e promovam a unidade de espíritos não sejam orgulhosos não queiram mandar uns nos outros não façam pouco de seus irmãos mas sejam humildes sinceros pacientes perseverantes dedicados promovam a paz pois sem esta paz não pode haver união se todos querem ganhar a salvação e herdar o reino dos céus já tomaram a decisão de seguir esta santa igreja apostólica procure melhorar nesta parte tão importante entendam o pedido do santo irmão alto segue a direção falando a igreja apostólica é a partidária mas uma orientação como instituição religiosa formada por Deus através de Jesus Cristo seu filho amado e com a participação e direção do espírito consolador a santa avó rosa e o santo profeta irmão alto não propagamos e nem exercemos influências políticas partidárias de qualquer espécie inclusive orientamos a irmandade apostólica a tomar muito cuidado para não participarmos de ideologias políticas que procuram interferir em nossas atitudes e muitas vezes até em nossa fé apostólica refiro referindo os princípios da igreja todos têm o direito e o dever de voto como cidadãos na sociedade porém não podemos ficar discutindo ou influenciando outras pessoas com argumentos ou preferências seja do ambiente da igreja ou em outras localidades reinteramos aos nossos pregadores que não utilizem sob qualquer pretexto as instalações da igreja apostólica e especialmente os púlpitos sagrados para fins políticos partidários procurem promover a paz a união o perdão e o verdadeiro amor ao próximo como Jesus nos ensinou para que a nossa igreja apostólica continue sempre com o amparo e a proteção da Santa Avó Rosa do Santo Irmão Aldo de todo o poder celestial que a benção de Deus o nosso Pai de Jesus nosso Senhor da Mãe Virgem Maria Santíssima da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo sejam por todos os fiéis que com amor e obediência aceitarem estes conselhos então está irmãos mais uma mensagem mencionada pela direção falando sobre a igreja apostólica não pode haver divisão de espíritos é ainda mais nesse sentido na parte política que se toca numa parte material que como com certeza é de uma maneira especial um querer de cada um em buscar aquilo que for de melhor para a sua pessoa cada um tem o poder de escolha estamos num país livre democrático e temos que tomar cuidado com isso para não trazermos estes problemas para dentro da nossa igreja é só colocar um pouquinho a mão na consciência e entendermos que a nossa luta ela é espiritual sim material também mas ela é muito mais espiritual do que material e nós temos que ficarmos espertos tomarmos cuidados para não termos então o contato e a influência de muitas coisas materiais que possa isolar a parte espiritual e a divisão é uma delas aonde a divisão não há progresso não há felicidade aonde a divisão não tem como haver a unção do Espírito de Deus por isso que o Santo Irmão Aldo muito lutou e prezou por isso em nossa igreja a Santa Avô Rosa também e hoje a direção de nossa igreja sempre está abrindo os nossos olhos com mensagens perfeitas que vem falando aos nossos corações principalmente a respeito disto divisão não leva ninguém a lugar nenhum e é percebido aonde você chega que tem a divisão é percebido pode ter certeza então vamos lutar junto com a Santa Avô Rosa junto com o Santo Irmão Aldo para sermos uma igreja unida uma igreja forte uma igreja que vai se preparando a cada dia para um dia gozar da eternidade pode ter certeza nós iremos ouvir ainda para encerrar a nossa reunião nesta oportunidade um hino muito belo pelo nosso coral quando nós temos uma lembrança muito linda do Santo Irmão Aldo quando muitas vezes terminava as nossas reuniões ele então saia naquela portinha atender os irmãos fazia as filas davam a sua benção hoje nós não temos a presença dele mas nós temos a certeza presença física né mas temos a certeza que ele vem em nossas reuniões vem abençoar todo o nosso trabalho porque ele é o nosso grande amigo o nosso grande companheiro irmão Aldo nosso companheiro vamos ouvir em todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem por isso agradecemos a Deus nosso criador pelo santo irmão Aldo companheiro e protetor companheiro meu companheiro seu e de bom em nossa vida que nos aconteceu companheiro meu banheiro o seu foi o melhor presente que nos Deus trouxe a luta se torna difícil e a batalha dura de travão clamamos pelo santo irmão Aldo ele vem nos ajudar junto com a santa borrosa nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos nos divina proteção companheiro meu companheiro seu que nos em nossa vida que nos aconteceu que nos aconteceu companheiro meu companheiro seu O melhor presente que nosso Deus nos deu O melhor presente que 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 o nosso Deus nos deu O melhor presente que 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 nos deu